As ações de reparação em favor de religiões de matriz africana ganharam reforço. Cerca de 300 inquéritos policiais sobre a apreensão de objetos e documentos em terreiros de candomblé e umbanda entre 1890 e 1946 serão pesquisados para tentar entender melhor o que acontecia quando qualquer atividade de matriz africana era reprimida e criminalizada no Brasil. A gente precisa desse olhar, desse cuidado, porque é um racismo sistemático que não se esgotou no passado. Ele continua se perpetuando no presente. Objetos religiosos retirados pela polícia, alguns há mais de um século, de terreiros de umbanda e candomblé estão hoje no Museu da República e fazem parte do acervo técnico, lembrando um tempo de violência e repressão religiosa que não se espera que voltem nunca mais. Nossos ancestrais estão felizes. Tem coisas que eles não conseguiram porque não tiveram oportunidade, mas eu digo que eles deixaram essa nega preta aqui com essa cara preta para fazer o que eles não puderam fazer, deixar essa responsabilidade em nossas mãos. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania participou da cerimônia e falou sobre a importância do acordo. Que ele seja apenas um ponto de partida para algo que é muito maior, que justamente é, primeiro, a reparação no sentido de não tolerar mais qualquer tipo de violência, se é por parte de agentes do Estado, se é por parte, enfim, de grupos da sociedade, contra aqueles que professam e aqueles que vivem de acordo com as tradições de matriz africana, mas também no sentido de dizer a essas pessoas que elas vão estar sempre sendo respeitadas e guardadas pelo Estado.